Olá, eu sou a Michele Catoia do site Cachorro e Você. Sejam muito bem-vindos nesse vídeo. Hoje nós vamos falar de 5 raças de cachorro com tendência à obesidade. Então fiquem atentos até o final desse vídeo para você saber direitinho que vai precisar muito do doutor. Muito importante esse vídeo. Fica até o final desse vídeo para saber mais sobre isso. Bom, gente, vamos falar sobre 5 raças de cachorro que tem tendência à obesidade. Tá bem? Então a primeira delas que a gente vai falar é a raça Beagle. Lembra daquela familhinha que fazia o comercial? Os Beagles são eternamente bagunceiros. Até quando ele está mais velhinho, ele continua roendo as coisas como se fosse uma criancinha, um filhotinho. Só que o problema é que essa ansiedade ele também continua trazendo para a comida. Então ele vai comer, ele vai, nossa, e vai, pode gerar aí uma obesidade com todas as características negativas da obesidade. Entendeu? Problema na coluna, problema de colesterol, diabetes que existe em cachorro. Inclusive a gente já falou sobre isso. Então muito importante o dono estar muito firme com ele e gastar bastante energia para que essa ansiedade dele acabe diminuindo. E aí ele não precisa descontar tudo na comida. Segunda raça que nós vamos falar. Nós vamos falar do Bulldog inglês. O Bulldog inglês ele é bracocefálico, ele tem o narizinho achatadinho. Então ele não aguenta muito a atividade física. Então o que é legal você fazer para ajudar isso daí? Você fazer as atividades físicas mais distribuídas durante o dia. Ao invés de fazer tudo de uma única vez. Então distribui aí as atividades físicas e sempre dá uma comida certinha. Se for ração do momento certo, na hora certa, medida certa. Porque ele também tem um apetite absurdo. Então presta muita atenção. E ele é muito dorminhoco. Ele ronca muito por causa de ser bracocefálico. Tá gostando desse vídeo? Então vamos lá. Já se inscreve aí para acompanhar a gente. Para continuar aí recebendo essas informações que podem te ajudar. E ajudar outras pessoas se você divulgar. Vamos falar a terceira raça de cachorro. É o Pug. Ele é bem parecido com relação a ser bracocefálico. E os problemas que podem levar à obesidade. Com o Bulldog Inglês que eu falei. O Pug também tem toda uma tendência. Só que o Pug não é tão comedor compulsivo. É que ele tem o metabolismo dele, além de tudo, mais lento. E também não aguenta fazer muita atividade. Então a mesma dica eu deixo aqui. Distribua a atividade durante os dias. Quarta raça que tem um problema bem grande sobre isso daí. Que trabalha muito grande. O nosso querido, nosso anjinho do Brasil. O Labrador. Não só do Brasil. Ele é um anjinho. Mas é que a gente chama ele de anjinho do Brasil. Por causa do lindo trabalho que ele faz como cão guia. Ele tem uma tendência muito grande de realmente ter obesidade. É uma característica da raça. Muito cuidado, atividade física, comer direitinho. Vão ajudar bastante você a ter seu cão por muito mais tempo. Com uma ótima qualidade de vida. E a última raça que eu vou falar é a que sofre mais com a obesidade. Até agora, dessas faladas, gente, todas as raças, todos os cachorros podem desenvolver obesidade. Eu tô falando das cinco mais, tá? Então essa daí é o Basset Round. Além dele ter uma tendência a ter o hipotiroidismo. Ou seja, também já vai ter o metabolismo no chão. Além dele ter este problema com isso. Ainda se ele ficar obeso. O que que acontece? Ele pode quebrar a coluna por excesso de peso. Porque a proporção do corpo dele é totalmente diferente da anatomia de um cachorro. Sem ter o padrão salsicha. Então o que acontece? Aquele peso dá problemas sérios, paralisia. Então vamos fazer aí esse cachorrinho se mexer. Ele é meio bom na chama. Ele não gosta muito de atividade. Adora comer. Então vai depender do dono estar com todos esses cuidados aí. Espero que você tenha gostado dessas informações que eu trouxe pra você aí desse vídeo. Se você curtiu aí, deixa o likezinho. E distribui nas suas redes sociais. Porque vai ajudar nosso trabalho não parar por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.